João Batista foi um pregador poderoso. Apontou o pecado pelo nome. Tocou o coração das pessoas, as quais reagiam com boa disposição. Indicou soluções práticas para uma vida justa. Promoveu uma vida honesta e bondosa para os cidadãos do reino de Deus. Tão poderoso foi o seu ministério que algumas pessoas o estavam confundindo com o próprio Cristo, o Messias. Mas João esclareceu rapidamente. Eu não sou o Messias, eu sou João. Eu faço um trabalho natural. O Cristo fará um trabalho sobrenatural. O verso 23 diz que Jesus tinha por volta de 30 anos quando começou o seu ministério. Esta era a idade com a qual os sacerdotes e os levitas iniciavam o seu serviço e também aquela em que os escribas poderiam começar a ensinar legalmente. Jesus tinha atingido a idade em que ele poderia iniciar o seu ministério público. Outro tema importante aqui no capítulo 3 é a genealogia. Em sua lista genealógica sobre Jesus, Lucas apresenta 41 gerações. Lembre-se que Mateus havia nomeado apenas 26. Os dois autores traçam a genealogia através de Davi, mas Mateus retrocede até Abraão, interessado na relação de Jesus com a nação de Israel, ao passo que Lucas retrocede até Adão. Ele apresenta Cristo não apenas como o Messias judeu prometido, o filho de Davi, mas como o salvador do mundo e o filho de Adão. Outro contraste entre os dois relatos é o fato de que Mateus inicia a genealogia em Abraão e termina em Jesus, enquanto Lucas inicia em Jesus e retrocede para terminar em Adão e Deus. A genealogia de Lucas serve para atestar a humanidade de Cristo, bem como para provar que Ele era o Messias prometido. Graças a Deus, porque Cristo viveu entre nós, sendo o nosso intercessor diante do Pai. Bençãos de Deus para você.